Fala pesada, tudo dominado? Pô, você aí que tem RAM, Raybel A RAM 1500 Olha aqui, eu tenho 4 peças em estoque Ah não, é 3 só E eu quero vender elas hoje Sabia? Tem aqui a da RAM Classic, também tem uma Tô querendo vender hoje essas 4 peças Me chamam no WhatsApp Tem aqui, ó, gringo da Ranger, pronto Duas aqui tem pronto Tem um gringo da Ranger, um da S10 pronto aqui também Tô querendo vender hoje essas peças Aí tem aqui um Dom Pipe, ó um full inox pra Troller aqui, ó Tava revirando meu estoque aqui, achei Achei jogado aqui Ó, tem full carbono aqui, deve 250 Olha aqui, ó Aquele com saída na frente da roda Ah não, é Não, é saída no final Então, tô querendo vender hoje Também essas peças, gurizada Vocês me ajudam? Vocês me ajudam? Vamos ver o que mais que tem aqui Ó, difusor do Mercedão do Actros Novo Vamos ver o que mais que eu tenho pronto aqui Que eu quero vender hoje Vamos ver o que mais que eu tenho aqui Que eu quero vender Ó, um do Um do Márcia e Ferguson Ó, um do T-M aqui, ó T-M 180 T-7 Ali ó, um do T-8 T-M pronto aqui T-6, olha aqui, ó Essa do T-6 e a do C-J é a mesma Quem quiser Ó, do 8R aqui, ó Quantos que eu tenho pronto aqui, ó Ó Eu quero vender hoje isso aqui, gurizada Me ajuda? Vamos ver o que mais que eu tenho Ó, eliminador, zílio, abafador do 580 Aqui, ó Do 50-80 50-90 e 50-78 Ó Eliminador, abafador do 50-78 Do 50-90 Aqui, ó Vamos lá Aqui, ó Eliminador, abafador do 6-110-J 2016-50-78 Esse aqui é do aspirado, provavelmente Deixa eu ver o que mais que eu tenho pronto aqui Que eu quero vender pra vocês, gurizada Aqui, ó Ó Os da promoção Deixa eu ver a etiqueta Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver o que mais Aqui, ó Tem don't pipe de Jetta pronta Ó, vamos ver o que mais que eu tenho pronto aqui, ó É Difusor plug and play Amarok Amarok Difusor plug and play Amarok tem Amarok não é V6 Das 2.0 e 2.0 É, das 2.0 Deixa eu ver o que mais que eu tenho pronto aqui, gurizada Tem mais aqui, ó 2DTM 180 Difusor Tem difusor de scan aqui, ó Tem bastante Vou mostrar a fábrica pra vocês aqui, gurizada Nós estamos implantando um PCP aqui na empresa Tudo dominado? Olha esse kit aqui da Amarok, cara Tá vendido Amarok 2.0 Olha Amarok 2.0 Amarok 2.0 Olha o dom pipe da Amarok Caramba Nós estamos em reunião com o PCP aí Agora a nossa empresa tem processo, controle, produção Olha essa peça aqui, gurizada Nossa senhora do céu Você que deve 250 Olha isso aqui, ó Você que quer chegar de líder, deve 250 Quer chegar roncando e sem roncar Tá aqui, ó A peça que você procurava Com difusor gringo Olha aqui, ó Na frente da roda, 5 polegadas Olha só Vamos ver se nós termina hoje essa peça aí, né Não me enrola, Barbosa Olha Olha o dom pipe de Amarok aqui, ó Olha Olha as peças aqui dos Cade Farmal e dos TL80 Aquelas da promoção Vendi 42 escapamentos do TL e do Cade Farmal nessa promoção Ponteiro é da F-250 É da F-250? Da F-250 Oh Do que que é aquela peça ali? Da F-250 Super Duty Olha aqui, gurizada Ponteiro é da F-250 Super Duty Olha aqui 4 polegadas final em 5 Olha isso aqui Feita no gabarito Revemos para todo o Brasil Aqui a parte da solda Esse aqui é o do carro V8 lá, né Top Aqui, ó Os kits de Dodge Ram Tudo pra soldar A bazuca, né S10 Frontier Don't pipe de frontier Don't pipe de frontier Olha, esse carro é da minha BMW, achei 368 solda 368 solda Deu, né 368 solda Com essa aqui Com essa aqui, ó Aqui vai ser igual um arroz Que um tornando o outro Tá dando liga aí? Tá aqui não, né Vamos ver a unha do soldador Olha as unhas do soldador Olha as unhas do soldador Aí sim, hein Trocando as calhas do meu galpão Quê? Muito interessante Bom, bom, bom Fizeram os bumerangue? Fazendo um tour aqui comigo dentro da empresa, Gurizada. Fazendo um tour dentro da empresa comigo aqui. Aqui é o nosso setor de polimento, nossa sala de polimento. Aqui é o nosso tratamento de água. E aí, meu querido? Bom dia. Bom dia, garteria. Tudo bom, cabelo? Tudo dominado, graças a Deus. Aí é bonito, irmão. Daqui a pouco eu venho. Quer um café? Olha, tudo isso aqui, meu Deus. Olha o nosso ferro velho aqui. E aqui é o nosso pátio atrás, a expedição. Estou fazendo um tour. Vamos lá buscar um café então, irmão? Vamos lá. Só alegria? Só alegria, graças a Deus. Esse cara aqui, Gurizada. Você vê, né? Vamos contar uma história aqui bem bonita. Vamos lá, vamos lá. Eu ia lá no ferro velho dele. Tem o ferro velho, Sucavel, Enfrenta e Cavel. É nóis. Eu ia lá comprar, eu comprava um cano velho para montar escapamento. Ia com uma moto velha lá, correndo atrás de peças usadas para montar escapamento para os clientes dele. Isso, para restaurar e vender e tal, né? Para fazer... Você veio hoje... Cara, hoje você veio... Cara, eu nem vou olhar o que você está carregando ali para eu não chorar, né? Né? Não é verdade? Tem coisa boa. Tem, tem. Cara, não. Se vocês verem o que eu estou... Hoje as coisas que eu estou descartando aqui, eu nem vou lá olhar porque eu sou... Eu sou muito apegado com as coisas. Mas esse é um processo natural, né? Agora está numa linha de produção, né cara? Tudo de coisa nova, né? Exatamente. É isso aí. Estou fazendo um tour, né? Aqui é a nossa sala de pintura. Tem as pinturas aqui e tal. Vamos por aqui. Você não andou aqui depois, né? Ainda não, cara. Olha, então aqui, olha... É o... Eu que te vendi, hein? Isso! Foi mesmo, né? Olha esses paletes aqui, olha. Comprei do Edson aqui, olha. Viu? Então assim, olha. Aqui é a nossa expedição de mercadoria. Estou dando um tour dentro da empresa aqui. Estou fazendo um tour. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu já tinha te dado bom dia. Olha. Nossa. Olha aqui, olha. Cachopa. Olha aqui. Personalizado, hein? Não. Top demais. Olha aqui. Olha isso aqui, Edson. Olha esse aqui. Olha aqui. Olha esse aqui, Edson. Olha isso aqui. Cara, que massa né Pia, que massa demais né, olha aqui os kits de escapamento para caminhão e tal, ponteira cromada lá, os downpipe de Ranger, olha as ponteiras para Rilux, olha aqui, ponteira para Rilux aqui ó, gurizada, você que tem Rilux, olha, olha só a coisa linda aqui ó, a ponteira para Rilux, olha os kitszinho Y e inox, top Hoje está meio tranquilo de caminhão aqui, mas é, graças a Deus, é dica que a gente pode afiar o machado, top